Brasil já, o Exa Tri do Campeonato Carioca e agora vamos rumo ao Brasileiro, que estreia inclusive no domingo, o Flamengo já tem estreia no Brasileirão no domingo contra o Palmeiras, então já começa com um adversário, um forte adversário, um adversário que vai brigar com o Flamengo, assim como outros também, mas um adversário que vai brigar por títulos esse ano e a gente já tem esse confronto e que inclusive brigou por um título com o Flamengo que foi a Supercopa, mas não conseguiu né Bruno, perdeu, perdeu a Supercopa do Brasil, foi nosso vice, explicado né, e vamos lá, vamos ver, eu acho que eles entram em campo no domingo com aquele sentimento de revanche né, mas a gente vai falar sobre isso depois porque hoje o foco é Libertadores da América, hoje nós temos o último confronto da fase de grupos da Libertadores, dessa competição internacional que o Flamengo vai buscar o tri né, a gente sabe da importância da Libertadores para o Flamengo, a gente sabe da importância da Libertadores para todos os clubes né, que disputam e hoje tem Supercopa, olha, hoje tem Copa Libertadores, jogo contra o Vélez às 9 horas da noite aqui no Maracanã e esse jogo vale também o primeiro lugar na fase, no grupo né, no grupo G que é o que o Flamengo disputa e o Flamengo está disputando o primeiro lugar justamente com o Vélez, então o Flamengo entra em campo contra o Vélez em busca desse primeiro lugar, tem torcedor falando que é para entregar para o Vélez, que é para perder, porque não quer que o Flamengo fique no pote 1 né, no provável pote 1, porque no provável pote 1 tem, aí você pega o pote 2 e tem adversários mais difíceis, então a galera está falando aí que quer que o Flamengo entregue né, tem torcedores, mas existem outros torcedores que são totalmente contra isso, que falam inclusive que o Flamengo tem que vencer, que não tem que se importar com o adversário e até inclusive o que você falou né, ó, o EPR Fute falando aí, vamos passar em segundo só para não pegar o São Paulo nas oitavos, Bruno foi até o que você falou né, é amiga, eu discordo, o EPR Fute aí, pô amigo, desculpa aí, mas eu discordo de você, mas é a sua opinião, discorde muito, eu acho que, falamos isso ontem né, sobre a Libertadores, sobre, sobre, a Libertadores é uma competição muito difícil, independente do time, e já foi, isso foi mais, foi mais que provado, a Cristiana aí Araújo, ó, cadê a Isa e o Paparazzo, o Paparazzo daqui a pouco ele entra aí, a Isa já está aqui né, lógico, mas o Paparazzo daqui a pouco ele aparece aí, ele vem, é Vapt e Vapt, entendeu, é Vapt e Vapt, ele aparece, aí dá o alô dele aí, de repente vem com alguma notícia, mas falando sobre, sobre isso né, cara, sobre a Libertadores, cara, tudo jogo é complicado, não devemos, não devemos escolher time né, até porque isso já foi comprovado, mais que provado isso, que, que não tem time bobo na Libertadores, é o Flamengo vai fazer o papel dele, o Flamengo tem que fazer o papel dele, tem condições de ganhar né, tem condições de ser o primeiro do grupo, tinha condições de ser o primeiro do grupo no geral né, no geral, tinha essa condição. E vencer fica dois pontos do Atlético que vai fechar a fase de grupos como geral né. Como geral, isso. Então assim, eu acho que, que o Flamengo não pode pensar nisso, tem que vir, tem que ir pra cima, é, repetindo, falamos sobre isso ontem né, que o Flamengo tem um, tem um time muito bom né, o time do Flamengo é um time muito bom, é, tanto como conjunto, como individualmente né, né, então assim, é só eles jogarem o que sabem né, é só isso, é só, é só o que eu quero, mais nada. Acho que cada um jogar o que sabe ali, dentro de campo, fazer seu papel, entendeu, entregar, entregar, honrar a camisa, é isso que eu quero deles, entendeu, porque jogo é jogo né, o jogo é jogado, independente do resultado, acho que a torcida do Flamengo quer isso, independente do resultado, lógico que nós queremos a vitória, mas nós queremos empenho dentro de campo, independente do time, de qualquer outra coisa, acho que o Flamengo tem que entrar em campo, todo jogo, todo jogo, todo jogo, é no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, é na Libertadores, entendeu, entrar com os pés no chão, com vontade, com sangue nos olhos, é isso que eu quero muito pra esse time, é isso que eu sempre cobrei, a minha cobrança é essa, que o time entre com vontade, entendeu, entre com vontade, que o Flamengo consiga jogar o seu futebol, o Flamengo sabe jogar bola, o Flamengo só tem craques ali, né, são jogadores diferenciados, né, aqui no Brasil, são jogadores diferenciados, e espero que hoje também saia aquele gol de falta, tão sonhado gol de falta, né, é o que tá faltando mesmo pra completar, e que continue, né, e cara, eu acho que o Flamengo hoje tem tudo pra fazer um jogo excelente, o Flamengo vai entrar sério no jogo, né, o Rogério Senna tem feito um bom trabalho, independente dos erros dele também, acho que ele erra, ele erra muito, às vezes é um pouquinho teimoso com certas coisas, mas eu vejo o Flamengo evoluindo junto com o Rogério, vejo os jogadores evoluindo junto com o Rogério, junto com a equipe, né, e hoje o Flamengo vai sair com essa vitória, né, vai se tornar de vez o primeiro do grupo, né, isso vai levar alguma vantagem na fase de mata-mata, porque o Flamengo, sendo o primeiro do grupo, dependendo do lado do sorteio lá, né, que é com o segundo do outro grupo, não é isso, Isa? Isso, isso aí. Então, assim, a gente já tem uma vantagem, vantagem entre aspas, né, que infelizmente não temos torcida, espero que mais pra frente isso venha a acontecer, né, com a torcida, com tudo certinho. A gente sabe o quanto faz falta na Libertadores para essa partida, para esse confronto contra o Vélez. E aí, cabe o Rogério Senna decidir se vai já escalar o Diego Alves nessa partida contra o Vélez, ou se vai optar por escalar o Diego Alves só na estreia do Flamengo pelo Brasileirão contra o Palmeiras. Vou passar a lista de relacionados, então, para você, que o nosso diretor colocou na tela. Olha só, lista de jogadores relacionados do Flamengo, jogadores que o Rogério Senna terá à disposição são Bruno Viana, Dia Rascaeta, Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, o nosso Gabi, Gabriel Batista, Gerson, o Gerson aí, ó, mesmo em negociação com o Olimpique, o Gerson está na lista de relacionados. Gustavo Henrique, Hugo, Hugo Moura, Isla, João Gomes, Léo Pereira, Mateuzinho, Max, Michael, Pedro, Ramon, Rodrigo Caio, Rodrigo Muniz e Vitinho, essa é a lista de jogadores relacionados para a partida entre o Flamengo e Vélez Sassfield. Então, temos a volta do Diego Alves, mas aí é uma opção do Rogério Senna. Pode ser que o Diego Alves não retorne nessa partida, pode ser que o Rogério Senna opte por poupar um jogador, ainda mais nessa fase de recuperação, nessa volta, e escale ele para a estreia do Flamengo no Brasileirão, né, no Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no domingo. Bruno, o que você acha? Você já quer ver o Diego Alves? Então, a galera também comenta aí. Vocês já querem ver o Diego Alves em campo, ou acha que seria uma boa poupar um jogador, ainda mais porque ele está nessa fase de recuperação, nessa fase final de recuperação, e escalar ele só na estreia do Brasileiro? Então, amiga, o que eu acho é o seguinte, se o departamento médico falar para ele, irmão, você está apto a jogar, não vai acontecer nada, pode jogar, beleza, que seja titular hoje, que seja titular hoje. Mas se não for o caso, estão com receio de alguma coisa, cara, nem coloque ele, entendeu? Nem coloque ele. Deixa ele para a estreia de domingo contra o Palmeiras, no Brasileiro, que é a estreia do Brasileiro. Já é um jogo difícil, já começamos com um jogo difícil, né? Então, cara, o Diego Alves faz muita falta, né? Já falamos sobre isso também, ele faz muita falta ali, sobre a liderança dele em campo, né? Sobre a segurança que ele passa para todos os jogadores ali, né? De linha. Mas é isso, se o departamento médico falou que ele está apto a jogar, que ele possa ser titular hoje, tranquilo, de boa. Mas se tiver alguma dúvida, cara, é aquilo, na dúvida, não faz, pô. Não vai fazer. Tem que entender também o que acontece ali naquela questão muscular dele, aquela fibrose e tal. É um jogador que fica muito no departamento médico, mas eu acho que renova, sim, e tem méritos para isso. Agora, com relação à questão do jogo de hoje, eu acho que ele vai para o jogo, está relacionado. E acho que quando ele vai para o jogo, ele entra, tá, gente? Eu acho que eu não consigo, sei lá, a não ser que ele esteja ali só para fazer o motivacional com a galera, mas no geral, eu acho que o Diego Alves está relacionado, é porque vai estar em campo. A não ser que ele tenha decidido colocar ele no banco só para caso o Flamengo precise numa disputa de pênaltis. Estou zoando que não tem pênaltis hoje. O Flamengo joga apenas para garantir o primeiro lugar do grupo. Se fosse oitavas de final, a gente poderia dizer que ele está colocando para uma eventual disputa de pênaltis. Mas hoje não tem. Eu acho que o Flamengo também não vai querer arriscar o Diego Alves se ele não estiver apto a jogar. Eu acho que se ele está no relacionado, gente, é sinal de que o jogador já progrediu e que pode estar jogando. A goleiro, a gente sabe que não se desgasta tanto quanto os outros jogadores de linha. Mas sei lá. A minha impressão apenas, gente, eu acho que quando ele está relacionado, o Diego Alves, é porque ele vai para a campo. Impressão, não é informação, Diego. Eu queria falar o seguinte, com relação a essa possível despedida do Gerson, a gente trouxe a informação ontem que o Flamengo já tinha feito uma nova contraproposta, onde o Flamengo tenta chegar a 30% de venda futura, de direitos de venda futura. Mas isso acontecendo, gente, a gente entra num outro debate que envolve a base. Para isso acontecer, o Flamengo vai ter que negociar algum outro jogador do time principal, que deve ser o Everton Ribeiro, e vai ter que negociar outros jogadores aí da base. Então vocês concordam com isso? Vender Lázaro, Hugo Souza, Vitor Gabriel, Vinição. Tem um papo aí com relação aos caras lá em Portugal querem trocar, acho burrice. O Flamengo envolveu qualquer jogador em negociação pelo Bruno Viana. O Bruno Viana está emprestado, e a gente sabe que é um jogador que não foi bem. Ah, papo, ele pode ainda ir bem durante o Campeonato Brasileiro. Vamos esperar. Antes de tomar qualquer decisão com relação ao Bruno Viana, não sei se vocês concordam comigo, acho que você tem que esperar para ver o que vai acontecer no Brasileiro, ver se o Flamengo realmente deve contratar o jogador ou não, porque senão cai naquela situação de Léo Pereira, que a gente contratou e até agora não mostrou que veio, pagou caro por ele. Então, eu acho que o Flamengo... Lembrando que o Léo Pereira foi um pedido do Jorge Jesus, né? Pedido do Jorge Jesus. Então eu só acho isso, Isa, o Flamengo vai ter que... Bruno, o Menech está mamado? Por quê? Caraca. Então, eu acho que isso. Eu acho que... Se o Olimpique não aceitar a proposta, a contraproposta que o Flamengo fez ontem de noite, e o Braz até postou o seguimos, né? O seguimos do Braz é seguimos negociando, ele e Spindle. Tanto que ele colocou os dois na foto. Seguimos. Seguimos negociando. Eles não aceitaram os termos do Olimpique. Muita gente não tinha entendido, mas o que passaram para a gente é isso. Eles avisaram que o negócio prosseguia. O Flamengo não tinha aceitado o negócio. Seguimos. E aí, vamos ver hoje o que acontece, se é que vai chegar alguma resposta aí do Olimpique. Chegando, a gente passa para vocês.